De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, em 2019, mais de 400 milhões de pessoas conviviam com o diabetes no mundo. No Brasil, há mais de 16 milhões com diabetes. Estima-se que metade desconheça a presença da doença, o que impacta negativamente no controle de complicações relacionadas à doença. As projeções para os próximos anos apontam para um aumento substancial na prevalência de diabetes no Brasil e no mundo. Com isso, vale reafirmar a importância de ações educativas para a prevenção. Eu descobri com quase dois anos de idade e como eu era muito novinha, não tinha como falar o que eu estava sentindo. Então foi um processo muito dificultoso, tanto para a minha família quanto para mim também. A minha alimentação é como de qualquer outra pessoa e eu faço tratamento com a bomba de insulina e aí eu faço a contagem de carboidrato. O Hospital Universitário Walter Cantídio está realizando a Semana de Conscientização ao Diabetes. No Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis, como o diabetes, são responsáveis por mais de 70% das mortes. O excesso de peso é um grande fator de risco. Por conta desses altos índices, segue a mobilização de profissionais da saúde no combate ao diabetes. Com a equipe da Residência Multiprofissional em Diabetes, junto com as estratégias de enfrentamento à pandemia. Nesse período, diversas estratégias, atividades educativas em saúde, aferição de glicemia capilar, testagem rápida de hemoglobina glicada, colesterol, para conscientizar, para sensibilizar tanto a população como os próprios profissionais de saúde sobre a importância da gente pensar sobre a doença. Uma das principais tarefas no combate ao diabetes é o conhecimento. Conhecer os fatores de risco é fundamental para evitar o pior. Por isso, a importância de ações educativas para a prevenção e controle desse problema de saúde pública, com a união e o esforço de uma equipe multiprofissional. Sedentarismo, inatividade física, o estilo de vida inadequado como a alimentação, não seguindo o padrão, a obesidade, tudo isso pode levar a um risco aumentado do diabetes. Também a própria idade, a história familiar. Então, é importante que a população se conscientize, se sensibilize sobre a importância de também rastrear.